13 de junho de 2019, confira os destaques do Jornal da TV Hortolândia desta quinta-feira. Mais de 110 mil eleitores devem fazer a biometria até o final desse ano em Hortolândia. Festa do Milho reúne a comunidade no Campos Verdes nesse segundo final de semana. E ainda, protestos e manifestos em Hortolândia devem paralisar parte da cidade nesta sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Hortolândia que começa nesse novo cenário. Jornal da TV Hortolândia. Apoio cultural. Jornal da TV Hortolândia. Olá, o Jornal da TV Hortolândia começa nesta quinta-feira nesse novo cenário em comemoração aos quatro anos do site tvhortolândia.com. Hoje, o terceiro site mais acessado na cidade mantém a credibilidade do jornalismo imparcial, com dinamismo e agilidade na informação. Obrigado a você que tem acessado as nossas redes sociais e o nosso portal de notícias. Nós entregamos para a nossa cidade esse cenário, esse novo jornal, com a mesma filosofia e com o mesmo princípio jornalístico como presente para você. E os nossos moradores aqui em Hortolândia agora têm um novo endereço do cartório eleitoral, com um espaço mais amplo para atender os 110 mil eleitores que devem fazer a biometria até o final desse ano. Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira o novo prédio do cartório eleitoral de Hortolândia. Com o rápido crescimento da cidade, Hortolândia soltou de 70 para mais de 100 mil eleitores em menos de quatro anos, o que exige um espaço mais amplo para atender aos eleitores da cidade. A mudança do cartório para cá vai significar uma maior condição de trabalho para os funcionários, vai significar um acolhimento melhor para os munícipes da nossa cidade, o cidadão que vem modificar seu título, vem arrumar o seu título, transferir seu título, pode usar um espaço muito bem apropriado e ser atendido com muito respeito. Aqui foi trocado toda a fiação, foi trocado todo o piso do local, hoje as urnas estão bem reservadas, tem saída de segurança, então a população vai entrar num lugar muito especial. O tribunal eleitoral trabalha sempre para a população, então a gente ter um cartório maior com uma melhor possibilidade de atendimento, acarreta necessariamente o melhor atendimento para o eleitor, então essa é a principal vantagem. A gente pode receber mais eleitores por dia, a gente está em revisão de eleitorado, biometria, então isso vai facilitar para que a gente receba o eleitor, faça um bom trabalho, o eleitor saia satisfeito, não saia irritado, não tenha nenhum problema, nenhuma augura, então tudo isso aqui visa ajudar o eleitor. Agora, o desafio para o cartório eleitoral é atender os mais de 100 mil eleitores até dezembro desse ano, data a limite para fazer a biometria. A nossa meta não é ser o mais rápido, é ser o mais eficiente, e a rapidez acaba sendo uma consequência de tudo que a gente faz, o bom trabalho que a gente faz, os servidores que temos, a parceria que temos com a prefeitura, tudo isso soma no final o resultado melhor. Mas nós temos aqui estratégias para poder conseguir biometrizar todos os eleitores, e uma delas é a gente colocar um porto de atendimento, um acentral de atendimento de biométrico que nós fizemos em Hortolândia. Nós colocamos lá no Amandra, no Centro Cultural do Amandra, colocamos lá um posto que vai funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, nós teremos ali servidores competentes para poder fazer a biometria, vamos atender ali, temos a capacidade de atender até 250 pessoas por dia, a fazer 250 títulos por dia. Nós temos aqui no nosso cartório mais 13 kits biométricos, nunca tivemos isso, a gente tinha 6 kits, agora temos 13 aqui, um espaço muito maior, com ar-condicionado, com uma estrutura melhor, com servidores, com maior quantidade de servidores, então nós temos uma condição de fazer um trabalho ainda muito melhor. E esperamos que o eleitorado venha, venha conhecer o cartório, venha participar, venha fazer submetria, a gente espera que a gente atenda melhor o eleitor, e que eles aproveitem essa oportunidade e venham logo, para não deixar para a última hora, porque se deixar para a última hora, nós não vamos conseguir fazer de todo mundo, essa é a realidade, né? Agora está tranquilo, é hora de você fazer, aproveita a oportunidade. Parabéns a todos envolvidos na inauguração do novo cartório eleitoral, que fica na rua Luiz Camilo de Camargo, no número 50, bem no centro da cidade de Hortolândia. Para você que ainda não fez o cadastramento biométrico, deve fazê-lo até dezembro desse ano, senão vai perder o seu direito de cidadania. E agora vamos falar de coisa boa também, porque esse final de semana passado, a gente foi conferir de pertinho a Festa do Bilho, promovida pela comunidade ali no Campos Verdes. Padre Mateus falou com a gente e deu os detalhes sobre o próximo final de semana, que continua com a Festa do Milho, com muitas glomzeimas e muita gente bonita. Gente, a gente vai falar agora com o Padre Mateus, um dos organizadores dessa grande festa, uma das festas mais tradicionais aqui da cidade de Hortolândia, que é a Festa do Milho. Esse primeiro final de semana superou as expectativas, hein, Padre? Boa noite a todos e a todas. Foi uma grande noite de festa. A expectativa não foi alcançada, ela foi ultrapassada. E a presença de todos que vieram foi uma alegria muito grande para todos nós. Agora, Padre, o pessoal que está assistindo a gente lá na TV Hortolândia, no Ação e Informação, o que pode esperar esse próximo final de semana, que já está chegando, o pessoal já está na expectativa, hein? Próximo final de semana, nos dias 15 e 16, nós teremos no sábado a coroação da rainha da 16ª Festa do Milho, que vai acontecer por volta aí de umas 8h30, 9h da noite. E no domingo nós teremos a apresentação da Orquestra de Violas da cidade de Hortolândia a partir das 5h30 da tarde. E, evidentemente, tudo isso acompanhado com todas as golosemas do milho que a comunidade prepara para todos que vêm. Tá certo. A gente vai continuar andando por aqui. que, inclusive, vamos apreciar, vamos degustar também essas golosemas. Todo ano a gente sabe que é muito gostoso. E a Festa do Milho continua com a gente aqui na TV Hortolândia. Gente, olha o que eu encontrei aqui, a Júlia. Todo ano a gente encontra com a Júlia aqui, né, Júlia? E aí, por que vem a Festa do Milho todo ano? Não pode perder. Ah, porque já é tradição aqui na cidade de Hortolândia. E vem bastante gente, lota, super legal. E olha só, parece que trouxe sua amiga, é isso mesmo? É, trouxe ela para conhecer dessa vez. E o que você achou de tudo isso aqui, dessa Festa do Milho? Foi muito legal, tem bastante variedade aqui hoje, bastante gente. Gente, agora eu estou aqui com a Cleusa, uma das responsáveis pelas guloseimas do milho na Festa do Milho. Cleusa, conta pra gente como que foi toda essa preparação durante todo esse período de tempo. Foi uma preparação, assim, muito ansiosa. Todo mundo esperando, ansioso pra vir ajudar a preparar. Hoje teve uma participação imensa de pessoas, assim, a gente pra tudo quanto é lugar. Todos os produtos foram confeccionados rápido. E... São 4 horas da manhã, terminemos 4 horas da tarde, mais ou menos, né? Aqui foi confeccionado pamonha, bolo, curau, chica doida, milho cozido. Então, a nossa Festa do Milho é esperada com muita ansiedade, todo ano, né? Nós estamos na décima sexta festa e todo ano a gente espera. São dois finais de semana com muita disposição de todo mundo. Tá certo. E, gente, agora eu vou experimentar o curau. Olha, pra você ter uma ideia de tão gostoso que tá tudo que tá aqui, já acabou. A Cleusa vai me ajudar aqui. Vamos experimentar. Porque se tá acabando é porque... Tá bom, vamos ver se tá bom mesmo? Tá bom, até demais. Vou encerrar a matéria, porque agora eu vou comer. E você que tá em casa, vem pra cá. Próximo final de semana a gente espera você aqui na Festa do Milho 2019. É, como você pode ver, tem muitas guloseimas, você não pode perder, gente. Vai tá muito bom esse final de semana lá na Festa do Milho. Eu fui no final de semana passado, como você viu na matéria, comi bastante. Mas não é só comida, não. Tem muita gente bacana, fazer amizades, ter uma interação legal no ambiente familiar, numa festa bem tradicional, promovida pelo pessoal da paróquia ali na comunidade, do Campos Verdes. E nesse domingo aqui no Unaspe, aliás, em Hortolândia, promovido pelo curso de administração de empresas, acontece a terceira-feira do Empreendedor. Você não pode perder, é uma oportunidade única para fazer negócios e conhecer muitas empresas participantes. O evento acontece às 9 horas da manhã até às 4 horas da tarde no Complexo Esportivo dentro do Centro Universitário Adventista de Hortolândia, do Unaspe, né, que fica no Parque Hortolândia, aqui na cidade. E deve ter protestos aqui na cidade de Hortolândia nesta sexta-feira. Nada confirmado ainda, mas sindicalistas estão organizando, em conjunto com outras sindicais em todo o estado de São Paulo, uma manifestação contra a Previdência, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. A nossa equipe estará de plantão o tempo todo e as outras informações em plantões de notícias aqui na programação e também nos nossos portais de notícias e também no site da TV Hortolândia.com. E essas são as informações do nosso Jornal da TV Hortolândia nesse novo cenário. Obrigado pela sua audiência e a gente volta semana que vem. Jornal da TV Hortolândia. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Jornal da TV Hortolândia.